Léo José TV, tudo emendado sem acento, mande a sua mensagem pra mim, pode ser pelo WhatsApp também, como o pessoal fala, né, o Zap Zap, tá aí ó, 8447-3387, aliás, tem um rapaz agora que falou, Léo, eu sei que não é o Léo José que tá respondendo, sou eu sim, queridão, ninguém põe a mão nas minhas redes sociais, só eu respondo. Eu acho melhor não conseguir responder a tudo do que mandar alguém falar meu nome, né, enquanto der eu vou, respondo aí todos os dias, 700, 800 mensagens, todos os dias, se alguma passe a gente não consegue responder as minhas desculpas. Olha só as fotos que o Bruno enviou aqui pra mim, lá da rua Brigada Betone, no Mr. Thomas, ai que beleza, né, coisa linda, bananeira no meio da rua, aquela coisa toda, pode deixar essa imagem no ar, aí Serginho, maravilhoso, né rapaz? Você veja como é importante você ter uma cidade ecológica, árvore até no meio da rua, isso aí foi encaminhado lá pro pessoal da Secretaria de Obras, né, Secretaria de Obras que tem a obrigação de, essa aí é outra coisa, meu filho, isso aí é outra coisa, esse negócio do cimento aí é outra coisa. Mas enfim, vamos aguardar, não precisa responder a gente, usa esse tempo, pessoal da Secretaria de Obras, pra tapar os buracos lá, porque estão plantando árvore até no asfalto. E o Gilson quer que a SEMA ou a CMTU limpem e investiguem esse caso aí, ó, qual empresa derramou cimento, ali um monte de cimento na Avenida Leste-Oeste, altura dos 5.700, segundo ele, levanta um poeirão que invade as casas. E aí é o seguinte, é, o cimento caiu no ponto de ônibus e quando o ônibus freia, levanta a poeira que gera todo esse transtorno, que tem muita gente idosa que mora por perto ali. A CMTU, eu encaminhei pra SEMA e pra CMTU, e a CMTU respondeu que a limpeza do local será feita na tarde de hoje. A companhia poderia ter multado o motorista do caminhão caso o derramamento tivesse sido flagrado por um agente municipal. Como o Código de Trânsito exige que o fiscal esteja presente no momento da infração, a CMTU pede que se o problema voltar a se repetir, a população residente no entorno tente fazer um registro fotográfico do sujão, para que o poder público tenha a possibilidade de autuar o responsável de acordo com o Código de Posturas e a legislação ambiental do município. Legislação ambiental, é só dar uma andadinha aí o pessoal da SEMA, né, por perto ali, achar o caminhão que com certeza vai identificar, aí não precisa o agente estar por perto. Pode meter a caneta de acordo com a lei ambiental, que aliás é muitíssimo, ela é dura, a lei ambiental é dura. Então, está aí a resposta da CMTU que vai limpar, né, esse cimento agora à tarde. E essa água que está parada, faz tempo aí na rua Gregória de Souza Vacário, lá na esquina do Vista Bela, a pessoa colocou assim, mas enfim, é nessa rua, vai ser facinho o pessoal da Secretaria de Obras encontrar e da Endemias também. É um ponto de ônibus, água parada faz tempo, além do risco da dengue, tem o problema dos passageiros que se molham no ponto de ônibus. E aí eu queria dizer aqui o seguinte, não adianta, né, simplesmente assistir de camarote o que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente no estado de São Paulo, aqui em Londrina, já há notícia de uma morte de dengue de uma pessoa que veio para cá de uma cidade da região, se a prefeitura não fizer parte dela e a população também. Porque é o seguinte, não dá para jogar coisa na boca de lobo, não é o prefeito que vai jogar, não é o secretário de obras, secretaria de obras, que é ruim para arrebentar em Londrina, na minha opinião, que é muito devagar, como toda administração está em Londrina, mas não é o secretário que vai lá jogar coisa na boca de lobo. De qualquer forma, encaminhei para Endemias e também para a Secretaria de Obras para que resolvam esse problema, porque água parada é seríssimo. Então, está aí, mande a sua mensagem para mim, Léo José TV ao Facebook ou WhatsApp 8447-3387.